Corpialme está de volta com um assunto super interessante hoje, que é o uso das plantas na medicina, ou seja, fitoterapia. Para isso estamos conversando com um especialista, que é o Sérgio Schneider, que está esclarecendo de maneira muito eficiente as nossas dúvidas. Nós saímos para o intervalo falando da chia, que está muito em moda, e dessas indicações bacanas. Você quer fechar para dizer mais alguma coisa sobre a chia? A chia, como ela tem muitas fibras, ela ajuda no funcionamento regular dos intestinos. Isso, por sua vez, ajuda na desintoxicação e também no emagrecimento. Ah, que legal. Então, para uma pessoa que quando quer emagrecer, a regularidade intestinal é importantíssima. Além do mais, isso também ajuda a desintoxicar o organismo. Se bem, para desintoxicar existe uma série de outros produtos que se pode usar. Isso, por sua vez, ajuda a baixar muito o colesterol, a produção de radicais livres, que é o precursor do envelhecimento precoce de muitas doenças também. Agora, Sérgio, eu já li muito sim que quando você come muitas fibras, isso é ótimo para o intestino, desde que você tome bastante água. Porque senão essas fibras podem fazer o efeito contrário e acabar secando. Exatamente isso que acontece. É sempre importante beber água de uma forma, eu diria, o quanto a pessoa sente necessidade. Todo mundo fala em beber dois litros de água por dia, só que essa recomendação é popular. Não é para todo mundo. E há um risco muito grande nisso, porque eu não posso dizer que uma pessoa deve tomar dois litros de água por dia, enquanto para algumas pessoas um litro é suficiente e algumas poderiam tomar até três sem problema nenhum. Agora, se a pessoa tiver problema renal, ela não pode tomar dois litros de água por dia. Então, tipo assim, as pessoas ouvem uma coisa, sai repetindo, todo mundo sai falando a mesma coisa. A gente pode dizer que com a fitoterapia também, não é? Sim, também. Não é a mesma planta que vai ter 100% de sucesso, nem um antibiótico, é assim, nada na vida é assim, né? Com 100% das pessoas. Mas o chá verde, o chá verde é bom para todo mundo mesmo? É, o chá verde, antes de mais nada, ele é um poderoso desintoxicante. Ele tem muita vitamina E, então em função disso, ele ajuda e é também um excelente diurético. Ele tem também, ele é um poderoso, ele é excelente no sistema imunológico. Então, o que que acontece? Por que é que se recomenda tanto o uso do chá verde para problemas oncológicos, ou seja, para quem tem câncer? Na verdade, eu diria, você deve usar o chá verde, não quando o chá tem câncer, e sim como preventivo. Para desintoxicar, limpar. Porque, primeiro, que ele fortalece muito o sistema imunológico. E todo câncer tem, a princípio, uma relação muito próxima com o sistema imunológico fraco. Tanto é que se diz que quatro gripes por ano, é quase certo que a pessoa vai ter algum problema oncológico. Olha só! Possivelmente vai ter um câncer, porque isso... A imunidade fica muito baixa. Isso, porque a imunidade está muito baixa. Complementando um pouquinho nesse caminho, quando se fala em sistema imunológico, se fala normalmente em vitamina C. Verdade, verdade, direto. A vitamina C não é só para o sistema imunológico. Ela é importantíssima para a produção de colágeno, que, por sua vez, é importantíssimo para manter a juventude, para a beleza da pele. E a vitamina C também é importantíssima para a regularidade dos batimentos cardíacos. Olha só, gente! Aí, quando se fala em vitamina C, normalmente se fala em laranja. As laranjas é o que menos tem de vitamina C. Primeiro, que a vitamina C é extremamente volátil. Então, fazer um suco de laranja ou qualquer outro produto que tenha vitamina C e deixar parado... Não, diz que tem que tomar em até 10 minutos, né? Porque aí já começa a perder, né? Isso, volatiliza muito rápido. Essas laranjas que são usadas para fazer suco de laranja, elas não têm quase mais nada de vitamina C, porque, primeiro, que essas laranjas ficaram expostas ao sol, dias em supermercados, expostas à luz. E, como a vitamina C é extremamente volátil, ela muito facilmente evapora. Onde que a gente encontra mais, então, a vitamina C? Mas a laranja é o que menos tem vitamina C. Porque as frutas cítricas não têm tanta vitamina C. Aí tem o limão também. O limão já tem um pouco mais de vitamina C. Agora, existe, por exemplo, o pimentão. Tem o vermelho, o verde e o amarelo. Por que o pimentão amarelo é tão mais caro que o verde e o vermelho? É mesmo, né, gente? É caro mesmo, né? Quando você vai buscar para fazer uma receita... Tanto... Balança. Eu acho que, por uma questão mercadológica, o pimentão amarelo é conhecido como pimentão americano. Então, me parece mais que é uma questão de marketing isso. Marketing. Para aumentar o preço, né? Sim. Supostamente, as pessoas acham que é um produto importado e não é. Então, o pimentão, que está em toda a feira, todo o supermercado, tem uma quantidade enorme de vitamina C. Mais do que o pimentão, o alho é extraordinário. De vitamina C. Diz-se comumente que você pode usar o que quiser que uma gripe vai durar uma semana. Eu afirmo taxativamente, por experiências múltiplas, que é possível acabar com uma gripe em 24 horas, com o uso do alho. É mesmo? Sim, o uso do alho. Ah, essa receita você vai ter que dar, Sérgio. Eu já assisti muito preconceito com o uso do alho. Eu falei, bem, se fosse em função da quantidade de alho que eu uso, ninguém me suportaria ficar perto de mim. Mas, para algumas pessoas, de fato, afeta o sistema digestivo, provoca gases, não é? É possível, mas precisa ser usado com parcimônia, vai depender. Como é que usa? Cru, cozido, para gripe? Preferencialmente cru, mas, para a gripe, normalmente, a gente faz um chá de alho. E as pessoas me perguntam quanto de alho. Eu falei, quanto você quiser, porque o alho, dificilmente, você vai usar em excesso. Então, não tem praticamente um risco de você se intoxicar. Mas, por exemplo, fazer um chá de alho com um dentinho de alho já funciona? Eu diria que use um pouquinho mais. Pelo menos uns dois ou três dentinhos. Procure cortar esse dedo de alho em fatias, ou macerar ele. Para soltar a alho. Isso, para ter uma liberação maior da alicina, que é o princípio ativo. Além disso, o alho também é excelente para baixar o colesterol. É um excelente hipotensor, ou seja, ele é excelente para baixar a pressão arterial. Então, uma pessoa que, diariamente, faz uso do alho, vai ser muito difícil ela ter um problema de pressão alta. Consequentemente, mais difícil vai ter um derrame ou um infarte, que é uma das consequências, muitas vezes, da aparição alta, da hipertensão. Nós temos que sair para um outro intervalo. Antes, eu só queria uma resposta sua quanto ao chá verde. Sim. Tem, assim, uma medida que seja ideal, que não faça mal, que não prejudique o organismo das pessoas e só faça bem? Uma xícara, duas xícaras por dia? O chá verde você pode tomar com mais liberdade. Mas, eu diria, não passe de três xícaras, porque não tem necessidade. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. A questão, nas plantas medicinais, a dose terapêutica e a dose tóxica é sempre muito próxima. Então, eu sempre tenho muito cuidado e indicação de o que é bom para isso, porque aí... Cada caso é um caso em particular, mas aqui a gente está falando, assim, de um modo geral, esperando que você, antes de qualquer coisa, consulte o seu médico e veja se você pode. A gente volta já, já. Escreva. Corpialma.tvmund.com.br Está aparecendo aí na sua tela. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião, a sua reclamação, se for assim, a sua crítica, o seu elogio, o seu pedido. Enfim, dê ideias, sugestões, corpialma.tvmund.com.br Queremos essa comunicação. Outra coisa em modo, chá branco. Já voltamos.